Olá pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês aqui os planos do VW Fuscão 23-220. Aqui eu peguei na tela do computador e desenhei, saí tentando desenhar o melhor que puder. Aqui eu fiz a lateral e passei para o papel aqui, para a madeira. Terei de papel para a madeira, desenhando a olho mesmo. E ficou desse jeito aqui pessoal. Ela está medindo 13,5 assim, 10,5 assim, 9 centímetros assim, na parte do para-brisa, 8 centímetros aqui na tromba. E aqui embaixo 5,5. Daqui, para essa pontinha aqui do bico deu 15 centímetros. O vídeo está dando 6 em cima, 4,5 embaixo e 7,5 assim. E ficou desse jeito. Por uma lateral só você consegue fazer as duas. Porque se você faz um aqui, depois é só virar ao contrário assim e consegue fazer a outra. Simples. Pronto, aqui eu estou com duas laterais prontas. Duas laterais prontas. Já coloquei aqui o vidro entre as duas chapas. Tem aí no meu canal como fazer esse processo aqui dos vidros. E é isso aí pessoal, aqui está pronta de lateral. Agora vamos para a tromba. A tromba aqui pessoal, também desenhei. Está medindo 17 centímetros. E 9 assim de altura. E ficou desse jeito aqui pessoal. Cortei aqui com a tico-tico. Tico-tico. Marquei assim também. Cortei com estilete. Fiz os piscos aqui quadrados. E furei com a broca de 12 milímetros. Para poder colocar a lâmpada de LED. E aqui atrás eu coloquei essa tela aqui. Tela de ventilação. Que no meu canal também tem um vídeo aí mostrando como colocar. E essa aqui é a tromba da frente pessoal. Está medindo 17. Por 9 de altura. É isso aí pessoal. E aqui embaixo é o para-choque. O para-choque está medindo 18 centímetros. Por 5,5. Que é esse aqui. Acabei de fazer esse para-choque. Furei também. Não deixei atravessar toda a broca. A broca é de 12 milímetros até um bico. E sempre antes de chegar no final do furo. Essa pontinha aqui chega primeiro. Você não pode deixar essa pontinha atravessar. Viu a pontinha chegando. Parou. Do outro lado. E aí depois você... Alarga o buraco com a chavinha de fenda. Alarga o buraco com a chavinha de fenda. Desse jeito aqui. É assim que ficou pessoal. O para-choque. Já coloquei a tela de ventilação também. No canal tem uns vídeos aí mostrando como colocar. Vamos agora para o... Para a partezinha aqui do... Onde complementa aqui o para-choque. Aqui pessoal. Fiz com 1 centímetro. 0.8 milímetro. Que vai ficar desse jeito assim pessoal. Já deixei aqui a escada também pronta. Tem gente que coloca a escada assim. Tem gente que coloca uma escada aqui. E deixa próxima para o para-choque. Eu não. Prefiri colocar as duas diretamente no para-choque. Que fica melhor para a instalação. Fica desse jeito assim pessoal. Está medindo 5,5. Que é a mesma altura do para-choque. E a largura está medindo 1.8 milímetro. Fica mais ou menos assim. Fiz as duas. Essa aqui é desse lado aqui. Porque quando eu for colocar já fica mais fácil. Esse aqui pessoal. Os dois já está com a escadinha pronta. Depois é só dar acabamento. E esse aqui foi o para-choque. E suas complementações. Agora vamos para o teto pessoal. Aliás. Para a parte traseira. Para a parte traseira eu ensinei antes como colocar o vidro. Tem um vídeo aí também ensinando como colocar. Está colocado um MDF de 6 e outro de 3 complementando. Aqui. E prendendo o vidro. Aqui pessoal. Está medindo 13,5. Aproximar aqui. Caso vocês queiram fazer. É só dar uma pausa no vídeo aí. E desenhando. Medindo 13,5 de altura. Ou 17 centímetros de largura. Essa é a parte traseira da cabine pessoal. Que é essa aqui. Agora vamos para o teto. O teto pessoal está medindo 18. Que eu deixei passando meio para cada lado. Para sobrepor em cima aqui. Que é isso aqui. Está medindo 18 por 11. Isso aqui pessoal. Deixe aqui porque vai ficar passando duas partes aqui. Para sobrepor em cima. Para ficar desse jeito aqui. Fica por cima da lateral. Aí aqui eu coloco paleta de churrasco. Como se fosse aquela calha de chuva. Esse aqui é o teto pessoal. Está medindo 18,5. 18 centímetros por 11 de largura. 18 de largura. Por 11 de tamanho. Aqui ó. É isso aí pessoal. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui. É a montagem do 23-220 Fuscão. Bom pessoal. É como eu falei. Fez uma lateral. Fez uma lateral. Para ficar certo é só virar o outro lado. E passar a caneta. E fica igual as laterais. Cadê esse jeito aqui? O friso pessoal. Coloquei aqui. Outro MDF de 3 milímetros. Ficou um 15 aqui na ponta. De ponta a ponta. E 3 de largura. E esse aqui de 3,5 por 1,5. Que é o friso da porta. É isso aí pessoal. Quem gostou dá um like. Se inscreva. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos pessoal. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso aqui é os planos e medidas do 23-220. Aqui pessoal. Lateral. Tromba. Para-choque. Complemento do para-choque. parte traseira da cabine e aqui o teto é isso ai pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus muito obrigado ai pela o acompanhamento ai nos meus vídeos valeu